Quero alguém que esteja aqui porque escolheu estar Quero ser capaz de ver sua alma num olhar Não tô de brincadeira, vê se presta atenção Se não for rolar verdade, nem faço questão Quero quem respeite o meu tempo e meu lugar Quero um sorriso que me deixe até sem ar Não tô de bobeira, vê se presta atenção Tô te dando um toque pra ganhar meu coração Gosto da paz que você me traz E se você escolher ficar, vou estar feliz Mas se não, eu vou ser feliz De qualquer jeito, de qualquer jeito Eu vou ser feliz Quero ver sua alma num olhar Não tô de brincadeira, vê se presta atenção Se não for rolar verdade, nem faço questão Se você tá procurando alguém para brincar Vê se vaza, vai buscar alguém no meu lugar Não tô de brincadeira, não tô de brincadeira, não tô de bobeira, vê se presta atenção Se não quer entrar pro jogo, tchau Gosto da paz que você me traz E se você escolher ficar, vou estar feliz Mas se não, eu vou ser feliz De qualquer jeito, de qualquer jeito De qualquer jeito Eu vou ser feliz De qualquer jeito, de qualquer jeito De qualquer jeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh